Agora o Ministério Público do Paraná está atendendo a população da Comarca de Palmas na nova estrutura do Fórum do Tribunal de Justiça. Por muitos anos, o órgão esteve instalado no prédio do CPA. Na nova estrutura, foram disponibilizados cinco salas para o trabalho das promotorias, oferecendo maior facilidade e agilidade na prestação de serviços e atendimento às demandas da sociedade. Sim, já estão sendo feitos todos os atendimentos do Ministério Público aqui no Fórum Novo. Anteriormente, nós estávamos numa sede própria, porém uma sede alugada no centro. E agora, para facilitar também a vida do cidadão, foi disponibilizado um espaço aqui no Fórum. Preferencialmente, o atendimento é terça e quinta, porém no período da tarde. Lógico, atendimentos urgentes, situações extraordinárias, ou então entregas de ofícios e outros expedientes. No horário normal do Ministério Público, continuamos operando no horário comercial, das oito às meio-dia, e da uma até às seis da tarde. Então, se for um atendimento emergencial, caso urgente, pode ser feito o atendimento nesse horário. Se não, um atendimento ordinário ao público, de orientações, que sempre é feito, terça e quinta no período da tarde. Ministério Público aguarda encaminhamentos para a construção de sua sede própria, no terreno de 1.100 metros quadrados, no complexo judiciário. Então, inicialmente, agora vai ser iniciado o primeiro passo da obra, a primeira etapa da obra, que vai ser a questão do terreno, de fazer o muro e fazer o piso. Já está licitado e essa obra deve começar ainda esse ano. Então, essa primeira etapa, esse espaço vai poder servir como um estacionamento aqui, nas proximidades do fórum. E, posteriormente, ainda sem previsão, acredito que a partir de 2020, que vai ser dada o início, a segunda etapa, que seria a erguer o prédio mesmo, onde ficará instalado o Ministério Público futuramente. É bom que é um terreno ao lado, então também para o cidadão que vier ao fórum, ficar ao lado do Ministério Público, pode aproveitar a viagem para ser atendido rapidamente nos dois órgãos.